Vamos falar de comida boa, então chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Bom, hoje de forma virtual, graças à ajuda da internet, nosso bate-papo será com Nidilins, né? Aqui, ela já está aqui pronta, no telão. Minha querida Nidia, nossa caçadora de sabores, o que é que você preparou pra gente nesse final de semana? Bom dia, bem-vinda! Bom dia, Papito, bom dia pra todo mundo. Vamos ter muito delivery, né? Eu acho que o delivery, o PEG leve vai continuar, né? Desde a pandemia, e é uma forma também dos empresários de bares e restaurantes sobreviver, né? Esta crise e a gente também lutar pela nossa saúde, né? Acho que o delivery e o PEG leve está na moda. É verdade, né? O delivery, de fato, tem sido uma grande alternativa. Vamos, então, à primeira opção que você nos trouxe, minha querida Nidilins. O que seria isso? Uma lasanha de berinjela ou não? Acertou! É uma lasanha de berinjela, é do restaurante Toscana, no Faró, que é um restaurante que está atendendo todas as normas e está com o delivery PEG leve. E essa lasanha é super indicada pra quem tem restrição ao glúten ou pra quem quer ter uma opção vegetariana, né? Sem nada de carne. Então, ela é muito gostosa, ela é feita de queijo com molho de tomate da casa, da Letícia, uma chefe. E esse é um dos pratos que está no cardápio do delivery dela. Você pode ir lá dentro daquele horário estabelecido, né? Sim. E também pode pedir pra comer em casa. Sem dúvida. E é um prato leve, né? Substitui a massa, né? Substitui o carboidrato. Exatamente. A berinjela cumpre muito bem o seu papel, né? Realmente, eu já temi... Exato. E é gostosa a berinjela com molho de tomate. É verdade. Com azeite também, né? Então, a berinjela tem muitas funções. Inclusive, nesse de substituir a carne. Exatamente. Pelo menos na textura, no sabor, né? Fica muito saboroso mesmo. Eu recomendo também. Realmente, é muito bom, tá? Próxima dica, Nidi. Ah, essa aqui. Cadê a foto? Ó, a gente tá aqui... Bom, tem... Tô vendo aqui um prato. Bom, agora a gente já vai pras massas mesmas. Massa gasteira. Essa massa é de um rapaz chamado Filipe. Ele tem uma história muito bonita. Que a mãe dele é empregada doméstica. Ele conseguiu se formar, formar em gastronomia, trabalhou em vários restaurantes. E apostou também... O serviço dele é só delivery. Ele não tem restaurante. E ele é um menino novo, muito esforçado. E ele faz as massas caseiras. Então, ele produz as massas recheadas, faz os molhos, ele faz, ele prepara, ele entrega. Então, é uma pessoa que tá no mercado desde 2019 com esse serviço de delivery de massa caseira. A massa pode chegar congelada, como também pode chegar pronta. O cliente é que diz como quer. Então, aí tem um rondele, tem uma lasanha e tem outra também, outra massinha recheada. E aí tem com abóbora, tem com espinafre. E eu super recomendo. Olha, e de fato, uma boa massa faz a diferença, né? E quando se trata de massa caseira, já é, de fato, um grande diferencial, né, Nid? E me emocionou muito porque, imagina, filha do empregado doméstico, o esforço que não foi pra essa mãe colocar o filho pra estudar, pra se formar. E ele é empreendedor, né? E ele tá aí com as suas massas, fazendo a sua história, bem saborosa. Pois é, por isso que a gente sempre diz, né? Não é só comida, não é só cozinhar, não é só gastronomia. Tem muitas histórias por trás, tem muito amor, muita dedicação e muito trabalho. É, educação é muito importante, né? Exatamente, é educação, né? Verdade. Próxima dica da Nid Lins. Eita, Nid, que bifão, hein? Tô vendo aqui, seria o quê? Um PF, não? Isso, assim, é um prato feito do Boteco do Oruga, que é no Jaraguá. Ele também se adaptou à nova realidade, porque ele estava abrindo só de noite, então agora ele também tá abrindo pra almoço. Então, esse é um prato feito, que tem carne, feijão, arroz, é, todos o... aquele prato bem brasileiro, né? Então, o Boteco do Oruga, ele tá funcionando dentro daquele horário, que é até as 20 horas, das 10 às 20 horas da noite, e ele tá com sistema também de delivery peg-leve. E aí, esse é um prato que ele colocou pra almoço todo dia, a partir de 14 reais, você pode comer um feijão com arroz e uma carne, uma galinha, e aí todo dia ele muda o cardápio e manda WhatsApp pelos clientes, tem que estar olhando no Instagram. Então, é muito interessante. Muito bom, e eu gostei. Tá muito bem servido, tá colorido, tá bonito, né? Olha, deu fome, não vou mentir não, deu fome, viu? Próxima dica da Nid. É super saboroso, né? Nid, um bom pirão, um bom cozido, faz a diferença, é ou não é? Esse é do churrasquinho da Melri, que eu fiz uma homenagem ao que esse, segunda-feira foi o Dia das Mulheres, então a gente considera, o Dia das Mulheres, pra mim, é todo dia, a gente não tem que aceitar a violência, tem que respeitar os nossos direitos, e a Melri também tem uma história muito interessante, né? Ex-cobradora de ônibus que conseguiu montar o seu próprio empreendimento, começou pequeno, com carrinho, e hoje ela tem o seu boteco, isso aí é o Xambaril, dia de sexta hoje tem o Xambaril, e o Xambaril dela é muito bom, com legumes, com bastante carne, e esse pirão dos deuses. Então o churrasquinho da Melri fica na Jatiuca, a Melri é uma mulher empreendedora, batalhadora, porque imagine, ser cobradora de ônibus e de repente lutar e conseguir o seu espaço, né? Muito bom, olha, tem gente aqui no estúdio babando, viu? Tem gente aqui no estúdio babando, viu? Olha, e agora você trouxe... Aproveita que é hoje, hein? Hã? E aproveita que é hoje, o dia do seu baril. Exatamente, exatamente. E aí, pra fechar, não pode faltar a paixão nacional, a boa e velha feijoada, hein? Coisa boa. Exatamente. Essa feijoada é do restaurante Castro, que é no Parque Shop, que também ela vai estrear o seu delivery neste sábado. Então, é uma feijoada pra dois, né? O Castro é um restaurante comandado também pela família do Aquaba, que é o Jonatas, que é a Vera. E aí, eles implementaram exatamente o delivery da feijoada. Então, é pra duas pessoas, uma feijoada bem suculenta, com arroz, com a farofinha, com charque, com paio, com linguista e outros ingredientes. Então, é pedir ou pegar, né? Ou o delivery ou pega e leve. Lembrando que é uma poção pra duas pessoas. Então, se você quer comer em casa a sua feijoada... Oi? É pra duas pessoas. Eu conheço bem essa feijoada, já experimentei, é deliciosa. Mas, olha, pode ter certeza. Come bem aí, faço três. Pode ter certeza. Pois é. Mas aí, eu fico pensando, né? Tem gente que tem um apetite maior, né? Oficialmente, é pra duas pessoas. É verdade. Pra outros, vai dar três, tranquilamente. E aí, se tiver uma caipirinha ainda, coisa boa, hein? Tem gente que mais come, né? Pois é. Então... Muito bem, olha. Você se deliciou aí com todos os sabores da nossa Nidilins. você pode encontrar todas as dicas, tá? Completinha no tnh1.com.br Toda sexta-feira, Nidilins está aqui nos deliciando, né? Com os sabores alagoanos. Nidilins, olha, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu quero dizer que recebi um recado aqui que mesmo você estando de forma virtual, você pode continuar trazendo ou deixando na portaria que a gente recebe, tá? o delivery da Nidilins, Delivery da Nidilins, tá bom, gente. Vamos pensar nisso. Vamos nos organizar. Tá certo. A gente pega na portaria, não se preocupe, não, que a gente pega. Não é não, Gigi? Um beijo pra você, Nidilins. Outro bom final de semana e saúde pra todo mundo. Pra todos nós. Nidilins, toda sexta-feira tá aqui, rapaz, deu água na boca, não vou mentir.